. 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 Não butando de chaceteiro eu superar todo esse espaço. Um setor do trabalho, um oito, o perfeições. 窪業 os testes ainda têm mais o acesso. No começo da professora, eu procurei o seu chefe com a vida da verdade. Não é nada! Eu quero ficar com você. Eu não quero ficar com você. Não quero ficar com você. É uma coisa que a gente quer. eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Senhor, dê mais mais chances, tarde demais. Levai-me para onde há. Chorei e manchei de dentes. Adoro essas coisas Não, não fazia rir não, pelo amor de Deus Eu tô gravando Vou morrer Vou morrer Esse com isso daqui vai vir rápido Não, você só tinha tempo para os amigos Depois de adulto, só tinha tempo para a riqueza Imagina, você nunca, nunca tinha tempo para a vida Senhor, eu não lembro disso Clique agora De novo Você vai me acordar, eu não moro, é?